Fala galera! Beleza? Bora fazer um videozinho de grau de bike. Vamos ver como que eu tô. Vamos lá, testar. Não sei se o áudio vai estar muito bom ou não, tô usando fone de ouvido mesmo. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Amém. Então vamos lá galera, só um aquecimento, vamos ver o que é que vai sair de grau hoje. Vai ser um grauzinho meio ruim hoje. Vou deixar uma marchinha mais leve, vamos ver. É, isso não pode acontecer. Acostumar com o freio, o freio hidráulico é complicado saber usar. Tá, obrigado. Tá difícil. Tá difícil. Bora lá de novo. Qualquer coisa abaixa um pouco mais o banco, vamos ver. Tô no torto, não dá? Calma aí galera, vamos abaixar o banco. Vamos ver se tem um banco problema. Deixar bem baixinha. Vou testar agora. A minha roda tá travando. A roda dianteira. É muito ruim no grau. Nossa, parece que piorou. Vamos lá? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos testar agora com o banco bem alto pra puxar é fácil só pra manter o touro tá, que droga tá, tá, giro tá, giro tá, giro tá, giro